E agora a gente muda de assunto porque manchas de óleo voltaram a aparecer em cinco praias de Sergipe. De acordo com a Adema, na última terça-feira, foram encontrados vestígios de óleo em pequenas quantidades nas praias do Abaís, Dunas e Saco, em Estância, Caueira e Coqueirinho, em Itapuranga da Ajuda. Ainda de acordo com o órgão, não há comprovação de que esses vestígios de óleo estejam relacionados ao incidente ocorrido em 2019, uma verdadeira tragédia ambiental. Não há comprometimento da bauneabilidade, segundo o que diz a Adema. Todas as praias estão apropriadas para banho. A Adema faz o monitoramento do litoral sergipano e quem encontrar qualquer mancha deve entrar em contato com as prefeituras ou com a Adema através do número 991-5535. 991-5535, eu vou repetir para que você possa anotar, 991-5535, 991-5535. Você pode fazer o registro da mancha de óleo e também notificar a Adema, para que a Adema realmente continue acompanhando e monitorando, já que a gente acompanha aí os impactos da tragédia que ocorreu no ano de 2019. Olha, manchas de óleo também foram encontradas em várias praias de Pernambuco e Alagoas. Vamos acompanhar nas reportagens das TVs Pajussara e Guararapes. Os vestígios de óleo foram encontrados em praias do litoral pernambucano. Agentes do IBAMA, da Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH, e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, percorreram 10 municípios neste domingo. São eles Goiana, Ilha de Itamaracá, Igarassu, Paulista, Rolinda, Recife, Xabuatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Tamandaré. Em todos foram encontrados fragmentos de petróleo. No total, 11 praias registraram o surgimento dos vestígios. Há registros também no litoral sul da Paraíba. Representantes dos órgãos ambientais, membros da Marinha, da Defesa Civil do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros, se reuniram na sede da CPRH para uma reunião de monitoramento. Os fragmentos de óleo recolhidos nas praias foram enviados à Universidade Federal de Pernambuco, onde serão analisados. O objetivo é descobrir a origem desse material. Um sobrevoo da costa e do alto mar também foi realizado pelo IBAMA. E as equipes de monitoramento das praias vão ser reforçadas. Então é importante que esse material não seja devolvido ao mar. A gente solicita para que banhistas, para que as pessoas que estejam na praia não mexam neste material, já que a gente está falando de um material que é contaminante. Em 2019, 130 municípios de nove estados do Nordeste e Sudeste registraram manchas de óleo no litoral. Nós estamos vivendo uma situação bastante diferente da de 2019. Não existe semelhança com o ocorrido três anos atrás. O Instituto Biota encontrou na Praia de Cururipe um barril contendo um material em comum. Isso acontece no momento em que outros três estados registraram novas manchas de óleo. No dia 17 de agosto, na Praia de Maragogi, foi encontrada uma tartaruga oliva coberta por óleo. O Biota já enviou o material que estava dentro do barril encontrado em Cururipe para análise. É preciso saber que tipo de óleo é esse. Então, algumas investigações já começaram a ser feitas em estados vizinhos, aqui como Pernambuco, para ver o grau de inteperismo desse óleo e ver a toxicidade dele. Por enquanto, evitar pegar esse óleo, comunicar às secretarias de meio ambiente dos municípios costeiros. Essas secretarias vão contactar com o IMA para a gente fazer a coleta, encaminhar para laboratório, encaminhar para a Marinha do Brasil também, para que aí se identifique a origem, através do DNA desse óleo, a possível fonte contaminante. É preciso que seja identificada a fonte contaminante e é preciso também que seja responsabilizada. A gente tem que dizer não à impunidade e tem que haver responsabilização pelos crimes ambientais que acontecem no nosso país. Essa é a nossa cobrança aqui no Balanço Geral. Tchau, tchau, tchau.